Mais um agora se prepara para sair, as pessoas estão embarcando nesse momento e o que mais tem, como eu falei, é um ônibus cheio por aqui. A gente lembra que aqui em Feira de Santana a frota está reduzida em 60%. Apenas 130 de um total de 221 ônibus é que estão circulando. O argumento é que não há demanda suficiente, só que como a gente vê por aqui, a demanda certamente está muito maior do que essa oferta de veículos no transporte público de Feira de Santana ao todo. São 89 linhas para as áreas norte e sul e a gente está acompanhando por aqui. Agora, nesse momento, talvez seja o momento que a gente encontrou aqui a estação central de transbordo, mas vazia, porque as pessoas estão vindo para cá e é daqui que elas vão para os bairros e seguem também, fazem também, melhor dizendo, a integração para outras linhas sem ter que pagar uma nova passagem. Então, a gente segue acompanhando essa situação. Existe uma restrição de idosos e estudantes em horários de pico no transporte público, só que mesmo assim a gente acompanha essa situação de superlotação de tarde. Tardo, então, Felipe Pereira, mais uma vez em Feira de Santana. A gente fez essa pausa aqui com o Vitor Silveira. Tchau, tchau. Tchau.